Me dê um pouco de atenção, quero abrir meu coração e lhe contar o meu fracasso. Amo demais uma mulher, que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas a moça e ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco de atenção, quero abrir meu coração e lhe contar o meu fracasso. Amo demais uma mulher, que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas a moça e ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Eu sei, ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas a moça e ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Mas a moça e ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Mas a moça e ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Mas a moça e ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Tchau, tchau.